Tá ansioso porque você não faz ideia do que estou fazendo Nem tente entender, mas essa prova está te amadurecendo Onde você vê deserto, eu vejo processo Onde você sente dor, eu vejo experiência pra você contar Quando lá chegar, quando lá chegar Você só enxerga a perda, mas é livramento Porque antes do alívio tem o sofrimento Não permita que essa luta roube a sua paz Mas deixa Deixa, deixa eu trabalhar do meu jeito Deixa acontecer no meu tempo O amanhã não te pertence, só confia em mim Deixa, deixa teus projetos comigo Deixa eu cuidar dos teus sonhos Os meus planos são melhores Onde você vê deserto, eu vejo processo Onde você sente dor, eu vejo experiência pra você contar Quando lá chegar, quando lá chegar Você só enxerga a perda, mas é livramento Porque antes do alívio tem o sofrimento Não permita que essa luta roube a sua paz Mas deixa, deixa eu trabalhar do meu jeito Deixa acontecer no meu tempo O amanhã não te pertence, só confia em mim Deixa, deixa eu cuidar dos teus sonhos Os meus planos são melhores O que o olho não viu, ouvido não ouviu E nem sequer subiu ao teu coração É o que eu planejei, é o que eu preparei É o que eu exerci pra você Deixa, deixa eu trabalhar do meu jeito Deixa acontecer no meu tempo O amanhã não te pertence, só confia em mim Deixa, deixa teus projetos comigo Deixa eu cuidar dos teus sonhos Os meus planos são melhores Deixa, deixa eu trabalhar do meu jeito Deixa acontecer no meu tempo O amanhã não te pertence, só confia em mim Deixa, deixa teus projetos comigo Deixa eu cuidar dos teus sonhos Os meus planos são melhores Então deixa eu cuidar dos teus sonhos Então deixa eu cuidar dos teus sonhos Então deixa eu cuidar dos teus sonhos